Bom dia pessoal, aqui ó, pós o prontinho, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês Hoje gente, nós vamos estar falando de adubo, é isso mesmo Tem um grande segredo pra fazer adubo com cascas de verduras, legumes ou vegetais ou frutifas Vou estar passando esse segredo pra vocês, que vocês são meus amigos Estão sempre aqui, acompanhando E os reitres também, os invejosos que acompanham a gente e estão sempre dando deslike Serve pra você também, seu invejão Então, hoje nós vamos estar trazendo um super adubo orgânico, gente O resultado é extraordinário, eu utilizei meu pé de pimenta em 3 dias Já botou flores absurdamente, está toda florida através desse adubo Que eu vou estar passando pra vocês o passo a passo Se gostou, você dá um joinha, se inscreve Vem comigo que o vídeo é bom e vai te interessar Voltando aqui, gente, como eu estou querendo mostrar pra vocês aí Está toda florida Esse meu pé de pimenta, dedo de moça Ela tem uma madura Como vocês podem ver, está cheio de flor Caiu alguns já E já vai começar a produzir de novo E como você pode ver É uma muda, a plantada de um galho Vou estar mostrando O processo que eu fiz Ela está florindo assim O adubo que eu utilizei Casca de frutas E eu vou estar passando pra vocês Passo a passo, como vocês fazem esse adubo aí Pra estar usando aí na sua aula E ter esse resultado aqui Então Vamos lá Voltando aqui, gente Como vocês estão vendo Nós estamos com Uns adubos aqui Totalmente orgânicos Que nós fizemos Eu sempre costumo Estar fazendo esse tipo de adubo, gente Pra estar Alimentando minhas frutíferas E eu quero estar passando pra vocês aí Pra vocês fazerem aí também E estar economizando aí, né Os restos de Frutas e verduras aí Que você tem na sua casa Como por exemplo Vocês estão vendo essa aqui Essa aqui foi feita a base do limão, gente Então quer dizer o que? Que essa adubo aqui é só limão Aqui só tem a casca do limão E o bagaço Esse outro aqui Nós fizemos com a casca E o bagaço do maracujá A casca nós tritura Nós vamos estar ensinando a vocês E o bagaço também Como vocês podem ver Nós temos outro adubo aqui Você pode ver que esse é mais avermelhado É da laranja O cheiro é muito forte, gente Esses adubos aqui, gente Nós estamos utilizando como adubo Mas todos eles podem ser usados Para fazer chá e outras coisas Se você quiser Ou está em torta Eu utilizo como adubo Como vocês estão vendo Aqui tem fita, tesouro Tudo que eu preparo Eu faço, marco Para saber Cada um é E nós vamos aprender a fazer Esse adubo hoje Como é que nós podemos fazer Esse adubo Nós vamos utilizar, gente É, como vocês estão vendo aqui Nós estamos com bagaços de limão É, todos esses aí Esses negócios aqui, ó Você quando usar Você for fazer um suco Estou com o liquidificador aqui Você for o suco Todos os bagaços que sobrar Vai vir para aqui O que é que nós vamos fazer Nós vamos pegar Nós vamos botar Todos os bagaços É, casca É, é do limão Nós vamos fazer Como vocês podem ver Eu já estou com uns aqui O que é que nós vamos fazer Nós vamos pegar Todas essas cascas E nós vamos botar É, dentro do liquidificador Você vai estar botando Todas essas cascas Dentro do liquidificador Vou triturar Esses limão Vou botar aqui Voltando aqui, gente Nós já batemos aí Todo o adubo Vamos retirar Para vocês verem como ficou É, como vocês estão vendo aí Vamos despejar Como vocês estão vendo É, e como vocês estão vendo Ele ainda está verde, gente Esse adubo não está pronto Veja bem Presta atenção no que eu vou falar Se você botar o adubo assim Na sua planta As formigas vão vir E vão levar Está entendendo? O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão levar para o sol Ou se não para uma torradeira, gente Vai deixar secar Ficar bem seco Bem seco Bem seco Depois que ficar bem seco Você vai levar Logo, novamente Para o liquidificador E vai torrar de novo Para ficar mais fino Se você quiser que ficar assim mesmo Só basta você secar Lembrando Lembrando Quando você for estar utilizando Esse adubo Você tem que misturar Diretamente na terra Porque se você deixar As formigas podem vir comigo Porque isso aqui são cascas E elas adoram isso Então como vocês estão vendo Vai levar agora Para o processo de secagem E como vocês estão vendo Nós já estamos prontos aqui Vamos agora Para o último passo Que é como nós Vamos utilizar Esse adubo Para finalizar o vídeo Então como vocês estão vendo Nós já estamos Três Eu tinha vários tipos de adubo Porque eu acabei já Gastei tudo E vou estar montando de novo Ainda tem Tem um pouquinho de cada Então esse Esse tipo de adubo Serve para qualquer tipo de casca Que você tiver aí Que venha na sua mente De banana Mamão Melancia Serve para sutíceras Ou verduras Legumes Ou vegetais Então Gostou aí Você dá um joinha aí Se inscreve no canal Compartilha Todo dia nós estamos aqui Trazendo aí Vídeo para vocês E vamos agora Efetuar O adubo Para ver como funciona Para finalizar o vídeo Então Vem comigo Então Voltando aqui gente Como vocês podem ver Nós vamos utilizar aqui Você vai pegar Assim ó E você vai Tá Jogando Arredor da sua pronta Assim ó Um pé de limãozinho Que tem aqui ó Todas Feito pelo processo De De estar aqui Como vocês estão vendo E você vai ter Esse resultado aqui ó Cheio de flow E é isso aí gente Vamos ficando por aqui Fiquem com Deus E tchau tchau